E aí galera, então outra vez o Ricardo Rara ele anda, bom outra vez não né, acho que dessa vez ele tomou uma decisão aí bem radical e creio que isso vai afetar inclusive os seus membros né, bom de qualquer forma esses, os seus inscritos eles causaram isso e eu acho que de alguma forma ambos os lados vão acabar sofrendo e então eu não podia deixar de comentar é então, bom eu vou comentar agora, então é no último vídeo aí né, bom hoje é o dia 14 de janeiro, ele fez esse vídeo ontem eu acho o Ricardo Rara ele falou que esse mês aí é o mês de aviso prévio dele né, ele vai sair de lá da 7-11 que é uma empresa de conveniência que tem inclusive, tem filiais em outras partes do mundo, não só ali no Japão e vai se dedicar mais ao canal, outra coisa que ele tá pretendendo ver se com o tempo aí, é quando ele arrumar mais grana né e grana essas aí, boa parte vinda dos inscritos dele né, isso, o fato de ter vindo muita grana, está vindo, está vindo bastante grana acabou reforçando essa decisão dele né, porque segundo ele inclusive falou que, ah, o canal atingiu o rendimento de YouTube profissional eu não sei se eu poderia falar que isso aí é um, é algo bom né, porque bom, o canal dele não é algo que dá, é, não é aquele, aquele, é, não é um canal que, que traz, que traz conhecimento, sabe, não é, não é, não são né, não é tipo aqueles canais especializados que fazem, que falam de, de, de história e tudo não é um canal simples né, que fala sobre, bom, a vida pessoal do cara, né, esse jeito falho dele né, e falho que eu falo é um jeito triste, é um jeito meio de perdedor de depressivo isso aí está trazendo ainda mais frutos para o cara, para o que estão vindo mais inscritos é provável que no fim do ano ele vai ter o que eu não digo que vai ter um milhão de inscritos ele vai ter uns 700 mil uns 800 mil no máximo então acontece que ele também bom, ele com certeza ele pensa que realmente até o fim do ano vão vir muitos mais centenas de milhares de inscritos é por isso, é claro que ele tomou essa decisão aí ao que parece ele não vai arrumar o tempo ele só vai ficar em casa e como se já não ficasse bastante porque ao que eu saque a rotina dele é trabalho, casa casa, trabalho então eu acredito que ao meu ver isso aí indo para para essa manobra bastante arriscada é um tipo de suicídio dele né porque e eu até eu fico surpreso como que o cara ele é um pouco inteligente mas qualquer pessoa mesmo os inscritos dele que são adolescentes é gente que pensa gente que age como adolescente é só você ver esse pessoal aí que acabou me respondendo nos dois últimos vídeos que eu fiz sobre ele não, não foram não foram dois últimos vídeos foram dois vídeos só que eu fiz sobre o cara o primeiro foi uma sátira e o outro foi falando sério então acontece que você pega esse pessoal aí até eles não, não não infelizmente a gente não pode pensar que até adolescentes pensariam um pouco um pouco melhor do que se abdicar de arrumar emprego se abdicar de fazer parte de uma empresa para se dedicar ao YouTube não eles pensariam até porque eles concordaram boa parte deles eu não vi todos os comentários concordou com essa decisão aí do cara então para você ver como é que essa situação aí é uma merda olha só é muito melhor eu falo isso aí como cidadão comum falo isso aí como cidadão comum é muito melhor você ter seu emprego muito melhor você ter segurança esse Ricardo ele já tem 40 e poucos anos ele não é nenhum moleque eu até entendo que sim você você tendo grana você recebendo esse dinheiro aí que ele ganha dos seus inscritos só você ver você pega as duas últimas lives que ele fez em dezembro ele pegou mais de mil contos ali e o pior que eu não vi eu não vi elas em toda a sua extensão até porque uma delas tem 8 horas cara eu não ia ser louco de assistir por inteiro né seguidamente uma live com 8 horas né aí então poxa ele recebeu uma grana boa ele anda recebendo um dinheiro bom então cara só que acontece que se ele se dedicar exclusivamente ao canal dele é a situação ela vai ficar ainda muito mais a escada porque se ele der um passo em falso se ele der um passo em falso que é fazer algo que acabe desagradando os seus inscritos acaba inclusive aborrecendo eles e a escada de boa parte desse pessoal embora então e com isso aí obviamente o rendimento ele vai diminuir então é muito melhor cara você ter um emprego né você ter um emprego bom que lá você pega o fim do mês você já tem o seu dinheiro cara você vai receber o seu dinheiro cara agora você ser youtuber você ser youtuber uma hora a fonte seca né e o o youtube é uma plataforma o google ele tem sorte de que as outras plataformas de vídeo não tem uma 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 popularidade tamanha até porque algumas tem uma interface que é difícil de você lidar o youtube os produtos feitos pelo google né ou então é melhorados pelo google são muito fáceis né são é qualquer um é pode mexer não é qualquer um pô são de fácil de fácil manuseio é agora tem outras plataformas plataformas de vídeo que realmente são um pouco difíceis então essa facilidade que o google tem em seus projetos né a facilidade que você tem de mexer neles isso aí contribuiu muito pro google ser um um site um site popular é então o ohara ele tem essa sorte só que acontece que ainda assim aquele negócio cara uma hora a fonte seca né então acontece que poxa cara ele tem que ser mais responsável né ele tem que ser responsável tanto pra si né quanto pros inscritos cara que provavelmente vão imitar ele né poxa poxa o o o Brasil já 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 tá muito difícil de emprego cara a gente já tem 12 milhões de desempregados 12 milhões então acontece que pô cara é é é muito difícil cara o 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 isso aí isso aí isso aí é vagabundagem certo sair é vagabundagem não dá para achar de forma alguma que isso aí é uma coisa boa então ele está estimulando os outros a serem vagabundos é uma hora esses adolescentes vão crescer é não vai dar mais para ficar tirando o dinheiro do pai e da mãe é para custear um cara que já tem dinheiro então acontece em pouca é esse esse é o exemplo que o ricardo ele quer passar para esse pessoal aí cara não tá dando exemplo de nada o único exemplo que ele está dando é de ser vagabundo é único então o cara e ele não é para você ver para você ver o tamanho da irresponsabilidade do cara o sujeito tem 41 anos sabe ele não tem é ao que parece não tem nenhum suporte de pai e de mãe família dele está aqui no brasil mas acontece que lá no japão ele também não é sociável e não tem amigos não se preocupa o que parece não quer arrumar uma mulher até tem alguns vídeos aí onde ele relata aqui sim entrou tentou aí arrumar uma mulher para isso aqui para o que parece e tal tá não tá se portando eu não sei se ele já percebeu que uma parte do desse escrito dele são são adeptos daquele movimento chamado mim é mig tal eu já eu já falei aí que mig tal é um movimento que não presta que é um atraso que uma espécie de feminismo ao contrário sabia e é repleto de gente que é ressentido né e o pior a gente jovem cara a gente jovem ressentida com mulher não eu falo eu falo ressentida com mulher é só que o que acontece que pois pessoal não esse pessoal nasceu ontem eu acho que pois se tivesse um que uns 50 anos até né até era entendido mas por é moleque de o que de 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 14 16 20 anos isso é moleque isso é moleque então acontece que poxa cara o cara esse horário ele tá sendo tremendamente irresponsável é tanto com ele e o pior que eu sempre eu sempre eu sempre soube que lá no japão pessoas não gostam muito de gente que é perdedora cara e o pior de gente que prefere ser perdedora e tanto é que aqui aqui no brasil já escutei já que pessoal lá eles é e dão uma chance só é quanto a o cara é e fazer parte de uma uma um um grupo social e tudo né então uma chance só se o pessoal se o cara o cara ele vacilar ele posto fora então acontece que pouco o cara ele quer ficar enclausurado né isso a casa a eu vou adotar um cachorro e daí cara sabe o que você tem que que o que esse cara tem que fazer aqui por na idade que tem é tentar se expandir sabe não tô eu não tô falando que se é antissocial isso é ruim é mas eu tô falando que ele tá tomando aí alguma algumas decisões aí que vão ferrar ainda mais a situação dele quanto a ser antissocial mas acontece que é ele ele não tem segurança de nada tanto é que você pega esse vídeo que ele fez aí você vê pela cara você vê pelo tom de voz dele é isso aí é claro que alguém podia dizer a cara mas ele fala daquele jeito não não cara você pega o semblante você pega o tom de voz do cara porra você pega as frases que ele faz dá pra sacar que ele nem tem segurança da barca que vai entrar ele não tem isso aí né e o que mais me preocupa né não é não é o cara não é não é ele se ferrar se ele ele quisesse ferrar mano isso aí dane-se mas o que me preocupa de fato é de fato é ele arrastar os inscritos dele que são jovens cara os inscritos deles são né e como eu falei são adolescentes são moleques ainda gente que não consegue nem nem defender a sua adoração pelo cara porra eu fiz os dois vídeos aí criticando o cara eu fiz dois vídeos aí criticando o cara você pega os comentários porra sabe só que acontece porra é adolescente se adolescente sendo adolescente cara não dava para esperar tanto é que pô eu me eu me eu perdi um belo tempo me aborrecendo cara me dando o trabalho de me aborrecer com essa molecada aí mas pô cara o ricardo né e retornando e caso ele está sendo irresponsável para caralho sabe então isso aí é uma prova de que ele não tá nem aí para os seus inscritos cara ele só quer dinheiro só quer dinheiro só quer dinheiro tanto é que pô você pega só esse fato aí é dele se dedicar mais ao seu canal ficar mais em casa não se importa de fato com você não se importa de fato com você só quer seu dinheiro então é complicado cara aqui no brasil falta emprego e aqui aqui falta emprego para caraca e aí poxa você pega um cara que já está em uma situação já que está acima né do do brasileiro médio né que é ir para o japão inclusive ele falou ele disse aí um vídeo aí que ele tem um visto lá onde ele pode ficar ficar tranquilamente porque ele não tem ficha ele não tem histórico algum de de arrumar problemas e tudo né então ele pode ficar lá tranquilo por um certo tempo aí depois eu creio que ele tem que renovar isso aí aí pô aí você pega o a situação aqui do brasileiro e ao invés dele estimular esse pessoal a trabalhar a correr atrás de emprego não está estimulando os outros a ficarem em casa dependendo de youtube e aí aí depois é aí depois vão ouvir os inscritos dele me encher o saco até dentro que sim cara você pode criticar um cara que tem fãs e tudo mais é entendível né compreensível que vem esse pessoal né entre aspas te encher o saco né mas pô eu eu e aí o pior que só vai ficar aquele negócio né pô eu critico então eles vêm e vão falar que ela está com inveja meu irmão pense um pouco mais cara pense um pouco mais e eu acho que pô o ideal é o ideal é iria ser deixar esse cara aí se ferrar sabe mas acontece que aquele negócio cara ele é um influenciador ele chegou uma em uma posição aí de influenciador então ele de alguma forma ele deveria ter uma responsabilidade sobre os inscritos que ele tem deveria ter alguma responsabilidade sobre eles mas não tem cara ele vai lá vai largar o emprego ele vai se enclausurar ele não vai arrumar uma mulher não vai arrumar amigos ele não vai ir para festas ele não vai se socializar só vai ficar em casa aí fazendo fazendo lives só entrando grana entrando grana entrando grana porque o pessoal eles dão grana para ele por pena certo claro né isso aí por pena pelo que aconteceu né por pena aí pelo que aconteceu não é por pena pelo que aconteceu é com a Cristina lá que deu um pé na bunda do cara e o pior que esse pessoal aí os inscritos dele não estão nem aí em querer ouvir os dois lados né quanto a esse drama né é tanto é que por ontem eu recebi um comentário lá no meu canal falando que a cara não importa ver os dois lados cara é nesse caso aí é desnecessário ver os dois lados porra brincadeira brincadeira hein cara é aí então ele inclusive disse que há é aí depois quando eu consegui vender o terreno que eu tenho aqui no Brasil ele não viu ele não viu do futuro ele não sabe se vai vender então então para você ver que ele tomou essas decisões aí com uma insegurança tremenda cara porque porra ele não prevê o futuro ele não pegou aquele carro lá do do filme de volta de volta para o futuro ele não veio do futuro então ele está contando com algo que vai acontecer ou que não vai acontecer porque bom é certo dele é bom disse que vai que vai embora do emprego ok disse que vai se dedicar né ao seu ao seu youtube né que ele vai ficar em casa ok cara ok mas acontece que pô cara e ele não vai ter ele não ele não tem ele não tem pra onde se segurar cara até porque pô adolescente cara ele tem uma uma ele tem um humor é humor muito muito imprevisível é ele bom ele é imprevisível pô ele vai contar com isso aí cara o cara sendo quarentão né vai contar com adolescente pra 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 se sustentado cara pra se sustentar isso não faz sentido cara ele deveria respeitar ele deveria respeitar o pessoal que quer ir pro Japão pra arrumar trabalho pra mudar a sua vida né a partir de lá ele deveria respeitar isso aí mas não cara ele não respeita ele não respeita os outros sim sim é é vocês entenderam isso aí ele não respeita os outros cara ele não respeita os próprios inscritos dele né a partir disso aí ele não respeita cara então pô como é que você vai seguir um cara desses aí até alguém até alguém poderia até falar pra mim pô mas então você quer os inscritos dele não eu não quero não cara até porque eu não tenho eu não tenho muita paciência com um adolescente não não tenho é então pô se fosse o que se é se é se for pra ter uns 300 mil inscritos né tipo os inscritos dele né né uns caras que eles não não tem argumentos pra nada é é eles é eles sequer conseguiram defender né a sua adoração ao cara né por porque por você ficar falando que eu tenho inveja do inveja do inveja do Ricardo porra cara se eu tivesse esses 300 mil inscritos aí né e todos eles tivessem esse tipo aí de de esse tipo de de argumentações e tudo ia mandar os caras pra aquele lugar cara eu ia mandar e ia mandar eles irem embora aqui do canal porque por eles iam acrescentar em que você pega os comentários lá do 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 tá os caras ficam repetindo aí sim cara aí sim cara e ficam repetindo seguidamente seguidamente não pô pra que que eu queria ter inscritos iguais a esse aí né bom então é isso pessoal o cara ele é um tremendo de um irresponsável né um quarentão né um quarentão irresponsável né que ao que parece optou pela 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 pelo status de vagabundo status de vagabundagem né está contando com algo que possivelmente não vai acontecer né o cara é um irresponsável é complicado cara é complicado esse esse é o seu ídolo tchau pessoal tchau tchau